Bora, bandeirinha! Bora, bajessa! Bajessa é Deus, né? Você desceria, eu venia Feliz como assim, vem Eu imagino que você não queria Era viver como outro alguém Deus é só feliz sem fim Sem quiser profite Você esqueceu que é Deus Que sabe tudo e descer Você não soube cuidar de mim Por isso eu me perdi Dei a voga por cima E a sorte me escolheu Cresça, imaturança Com o braço e a cabeça Cresça, imaturança Desaprende e sem esqueça Cresça, imaturança 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 Cresça, imaturança